Olá pessoal, eu sou Spartan Ildar aqui, muito bem-vindos ao canal. Se é a tua primeira vez, subscreve o canal e não percas as próximas atualizações. Ora, o que é que temos hoje? Mais um jogo de FIFA. Estamos aqui na 6ª temporada, onde subimos subir de divisão. Tivemos aqui um contratempo na 7ª em que tivemos que repetir. Mas agora estamos aqui na 6ª temporada. E eu vou fazer aqui o 1º jogo, não sei se já devem ser, né? Se são fortes ou não. Mas eu vou fazer aqui o 1º joguinho. Está tudo ok, vamos embora. A ver como é que eles batem aqui, se batem feio ou não. Vamos lá ver. Ok, a latência é boa. Ora o mestre tem fim. Ok, aparentemente é um português. Vamos embora. Equipamento fixe. Ok, quem é que tu tens? Estes caras têm sabenturosamente no máximo. É uma tática fixe. 5, 2 médios centros, 3 atacantes. É boa, é assim senhor. Vamos ver se resulta. 5 defesas deve ser difícil de passar. Mas pronto, não sei. Não é só se ter defesas, também tem que saber defender. Não é só se ter defesas. Não é? Não é? A gente está sempre no contra-ataque, não é? Boa posição. Eles têm trabalhado esse ataque muito bem. Estas dois jogais devem ser rápidos. Com certeza. Com certeza. É falta. Vamos aqui uma oportunidade. Tentar marcar aqui um golinho. Olha para adiante. Pouco meu deus. Por um momento vai ser um dos seus esforços especiales. Mas não bem. Olha então. Vim a tirar a bola. Quem é que é novo? O meu é novo? Ah, ficando... Ui, nossa rede. Boa, boa. Ah, porqueria. Ai, 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 aqui era quase penalti. Foi por pouco. Foi por pouco. Ou seja, contra-ataque. Mas só tinha um a defender. Tantas vezes só ficam um a defender. Ok. Bora, 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 bora. Ixi, quem já não apanha. Ah, cabrão. Boa. Boa, bem jogado, Rosa. Tão, ninguém vai pescar a bola. Oh, graças. Isso, boa. Fui. Ah, pá. Vou pôr a bola lá em cima. Já tenho os jogadores suficientes. Pô, que estúpido, pá. Isto gajo é rápido, pá. E, uh, Herrera. Fica a bola. Já foi, já foi. Ah, carasso. Deu uma carga do ombro. Tirou-me logo ali. Vem jogada. Rápido, rápido, rápido. Oh, carasso. Sobretudo, pá. Jannik Volacic. Tão, 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 tão. Isto e soco. Quero, pé. Boa, boa. Bem jogado. Ai, que malpasse, Mousa. Bora, homem. Boa, bem ganho, bem ganho. Desenvolvido a bola também. Tenho um pouco de trabalho para tentar voltar. Não, não. Não, não. Há um gol. Há um gol. Que que está lá? Que que está lá? Ui, que ele vai correr. Boa. Faiete. Faiete, como é que é? Faiete, como é que é? Faiete, como é que é? Faiete, está fraquinho, pá. Ai, que cara de calcanhar já está. Passa, passe, passe. Aparentemente o gajo não joga muito. Tem que ir. Luto de jogadores na defesa. Toma. Nossa, Zitor Aster. Vamos lá, pá. Que que é um golito. Ai, ele não sai que guarda-rede. Ai, nossa. Tanto? É, não é? Pois. Pois é. Mais um cantinho. Bem bravo. Bem bravo. Fiques bravo, hein? Amigo, agora com este golfe. Ai, 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 ai. O que és fazendo da geneira? Já está, já está. Ah, caraças. Vá. Passa a bola, Manoela. Ó, ó, Jaquim, está lá sossegado. Vá. 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 Tantas. Se eu estiver a brincar muito contigo é uma sarrafada logo. Se eu estiver a brincar muito contigo é uma sarrafada logo. Vamos embora. É o contrato de ataque. Oh caraças enganei-me. Ui. 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 Kevin Botink. Ah caraças. Vamos embora. Oh levanta-te pá. Oh Botink. Jack Wiltshire. Isto não é altura para dormir. Ai isso. Já foi. Já foi. Já foi. Isto não foi para ninguém. É que foi mas não foi para ninguém. Isto que é uma passe. Vamos embora. Já foi. Caraças mais um parvo. Oh si pá. Então agora tem que não ficar na bola. Ih perigoso. Perigoso. Ah caraças pá. Não se pode falhar deste passe. Vais tentar passar não é. Vais tentar passar não é. Pois pensei que isto é assim não. Paiê. Bora lá. Oh caraças então. Pô. Que passos parvos. Fogo. Oh. Este gajo está meio nervoso já. Três passos. Pedião t'espantado bem. Pro contra ataque. Giuseppe Rossi Rossi Vamos! Tentando de encontrar um caminho por aqui Provaindo um caminho Pressiona ali! Melanesi Harvest Acho que tem muitos jogadores Ainda não acertei na baliza como deve ser São muitos jogadores Têm defesas, é difícil 25 minutos para ir Quando começamos a segunda parte Isto tem que ser Mais trabalhado Se não O gajo tem muitas defesas E a minha equipa não sabe como deve ser Já foi Já foi Ai Rossi Como é que falhas isso Rossi Então Ninguém fica com a bola Ninguém fica com a bola Batek Batek Estou trabalhando muito para ver Talvez um encontro de gol Ah porcaria Já me estou em nervo estes gays Eiii 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 Fogo É o primeiro arromato e marcáveis Não É o gajo Ai caraças Brinca brinca Ah Bem chegado Dinhas ali lançado e ainda recuaste Espeito Espeito Ok Vamos embora Vamos embora Oh Rossi estás aqui a fazer o que? Isto está lá na frente Rossi Já foi Já foi Oh Rossi fogo Rossi Ei na sério Como é que é possível? Oh Rossi Oh Rossi Estou tentando manter o gol Mas eles não foram capazes de fazer isso Vamos para o ataque agora Estás com uma vaca Estás com uma vaca Tu também vou-te a contar Oi Porcaria Estás com uma vaca Eita Não sei Como é que é possível? Oh caras Vamos fazer o dado para o caras Mas o time O time fez uma boa Bom jogador, bom jogador do seu ponto de vista, não tão bom para a oposição. Tivemos que esperar um tempo para conseguir o primeiro gol do jogo. Sentiu que estava chegando, finalmente chegou. Tentando mudar o poder de atacar nessa situação. Dani Welbeck. Ele tem os mesmos que eu, os mesmos jogadores. Estes dois têm uma grande compreensão com o seu passeio. Ah, a sério? F***-se, olha o triste. Eu já estou armado em estúpido também. Vamos lá. Vamos lá. Ai, Mousa. Como é que é possível? Toma. Ai, vai. Bem jogado, bem jogado. Bora lá, bora lá. Este gajé, papa. Este gajé fica. O que é isso? Ui, cara. O Leão está com eles depois deste gol igualado. A palestrante é para o bolo. O que foi. Bora. Bora. Está lá dentro? Fogo, Batenko, é sério. Um homem com uma pastilha, que matou e faz míssil? Oh, que era, essas. Ai, corta Ah, fora de jogo Merda O excesso tinha tirado a bola se tem que ir ao jogador Epá, esses que são rápidos Ai, que porcaria Perigoso, perigoso Ai, que malpá, se eu puxo por cima Vai, 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 é, fogo Merda Ah, falta Bem jogado, bem jogado Era ai que eu preciso substituir que isto está muito mal Ok, isto é o Raspi, vou pôr o Pirlo O bot tem que estar todo marado, vou pôr o Alli E o Rossi também precisava trocar, mas vou pôr antes o Cipriano Aqui pelo Chur É mesmo isto, ok, vamos lá Vamos lá, estou pronto Estou pronto Ok, estou aqui assim Um centrozito bonito Ah, caralho Ah, caralho Isso custa-lhe, mas apenas um corneto poderia ter funcionado Ok Um grande, grande, grande Com a voca É, ninguém que tira a bola Ui, que perigoso Que perigoso Ok Ok Já foi Já foi Já foi Ah, pô, mas não fez desta era porque? Ui, ui, ui... Agora no final é que ias fazer isso não? Bora, bora, bora! Bora tu estás fresco! Pelo e tu estás fresco? Toma! Muito bem! Muito bem jogado! Excelente contra ataque! Sim é que eu gosto! Muito bem, muito bem! 86 minutos, é possível que consigamos aqui a primeira vitória na sexta liga, ok, ui. Vamos buscar, vamos buscar, oh Rossi. Ok, vamos embora, ah que mal. Vamos, vamos, vamos defender, defender. Nossa, nossa, muito bem. Olha ali no ala. Que mal, pá. Boa. Não correu mal, não correu mal. Ora o Rossi ali, é verdade, então jogou muito bem, sim senhor. 700 aqui madinhas. Como é que isto é? Faz um remato. Um remato de um gol. Tá bem. Posso de bola. Mas eu não vou nada, nada a zero. Muito bem. Ok pessoal, conseguimos aqui os primeiros três pontinhos aqui da sexta liga. Se forem todos assim como este é uma maravilha. É sempre a andar. Possivelmente não são, mas pronto, vamos ver. Espero que estejam a gostar. Continuem a dar aí os vossos likes. Subscrevam ao canal se ainda não fizeram. E é isso. Enquanto vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.